E aí galera, muito eu vejo perguntarem aqui no canal também em busca de muita gente sobre o melhor horário para tomar a creatina, será que existe mesmo? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar direitinho, inclusive a quantidade certa para o teu peso, direcionado para você, vou te ensinar a descobrir, então já fortalece. Like, joinha no vídeo, também se inscreva no canal para não perder nada e para me ajudar a crescer o canal, gente, ativa o sininho de notificação também, porque sempre que o vídeo novo entra ao ar, você vai ficar sabendo. Gente, seguinte, a creatina, ela não tem um horário certo para tomar, o importante é que você tome todos os dias, todos santo dia, inclusive domingo, quando você não treinar, você toma a creatina também, por quê? Porque a creatina é laje por saturação, saturação da célula, então se você não tomar um dia, dois, só tomar aí de segunda a sexta, por exemplo, quando você for para o treino, você vai dessaturar tua célula no sábado e domingo quando não tomar, então muito cuidado com isso, creatina todo santo dia você tem que tomar. André, qual a quantidade certa? Eu sempre jogo, faço questão de jogar isso nos vídeos sobre creatina, aliás, se você tiver qualquer dúvida de creatina, está no lugar certo, porque eu já fiz creatina com whey, creatina com glutamina, creatina com BCAA, pode tomar junto, creatina, como funciona, tem tudo sobre creatina aqui no canal, então já procura aí porque tem tudo sobre creatina. Então, eu sou um pouco contra essa coisa de regra para todo mundo, não, nosso corpo é algo individualizado, eu com certeza sou diferente de você, que é diferente do teu vizinho, que é diferente da tua mãe, entendeu? Então, por exemplo, cálculo da creatina para mim, se eu tenho 90 quilos, eu pego 90 vezes 0,06, isso aí vai me dar 5,4, tá? E aí eu arredondo para 6, então eu tenho que tomar 6 gramas de creatina por dia, entendeu? E aí, André, eu preciso saturar a creatina 3 dias com bastante creatina, mais de 20 gramas, e depois fazer esse cálculo aí? Não, você pode fazer desde o começo, que lá pelo 20º dia, 25º dia, a sua célula vai estar saturada, tá certo? Então, pode começar assim desde o começo. Então, você pega o seu peso e multiplica por 0,06. Esse é o cálculo da creatina para você, direcionado para você. E aí, você arredonda um pouquinho para mais. Em outro exemplo, uma pessoa de 60 quilos, se ela calcular em 0,06 vezes 60 quilos, isso vai dar 3,4, se eu não me engano, você arredonda para 4. Então, tome 4 gramas ao dia, tá certo? Então, qual o melhor horário para tomar a creatina? Não testa de melhor horário, assim, ah, como é laje por saturação, gente, ah, toda manhã, não. Como é laje por saturação, você pode jogar em qualquer horário do seu dia. Mas vamos ter uma coerência, né, gente? Por exemplo, eu não vou tomar a creatina à noite, no outro dia eu vou tomar a creatina do dia de manhã, entendeu? Porque está muito próximo dos horários. Então, é legal que o teu organismo absorva isso aí, né? Procure jogar sempre no mesmo horário. Aí vai uma dica, eu gosto muito do pós-treino, porque o nosso pós-treino, logo imediatamente ali, após o treino, até 90 minutos, uma hora, 90 minutos após o treino, o nosso corpo está cedendo por nutrientes. Então, é a hora mais propícia para jogar os nutrientes, para você atingir os seus resultados ou de emagrecimento ou de massa muscular. É no pós-treino. Isso se chama janela anabólica, tá? Janela anabólica, anabólico, remete a anabolismo. Então, se você quer ganhar massa muscular no pós-treino, é muito bem-vindo. Sempre para atingir os objetivos, gente, no pós-treino é um horário muito nobre, por causa da janela anabólica. Por conta da janela anabólica, que é... Ah, André, o que é janela anabólica? O momento em que o nosso organismo está cedendo por nutrientes e que favorece a um anabolismo muscular, um crescimento muscular, tá? Mas serve também, essa teoria serve também se você estiver no projeto de emagrecimento, tá? O melhor horário seria, eu diria, que o pós-treino também. Eu gosto de jogar no pós-treino. Não pode tomar no pós-treino por algum motivo? Toma em qualquer horário do seu dia, mas sendo coerente de todo dia, mais ou menos ali, vai, entre duas e três da tarde. Não precisa ser duas e meia, duas e vinte, não. Entre duas e três você toma. Só não vai tomar em um dia à noite e no outro dia de manhã, tá certo? Porque aí fica muito próximo os horários e aí não é legal para o organismo, para a questão da absorção. Tá bom, gente? Então, outra coisa. Beba bastante água, tá certo? Bastante água você tem que beber. Não só por causa da creatina, mas para a sua saúde de uma maneira geral. Mas, a creatina, se você não beber bastante água, né, você pode ter problemas aí nos rins ou cálculo renal? Pode, mas não é por causa da creatina, é pela pouca água, tá entendendo? Então, a creatina, ela não te causa problema renal, ela não te causa pedra nos rins. Você está sim bebendo pouca água, então o problema está na pouca água e não na creatina, entendeu? Então, vejamos. Se você não faz uso da creatina e se você bebe pouca água, você também vai ter pedra nos rins, cálculos renais aí, por causa da pouca água. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de fortalecer, like, joinha no vídeo e também de se inscrever no canal, como eu sempre peço para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!